Canal do Pentra Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira E hoje é dia de comer água Dia de balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos com tatinhos Pra fazer a punzaria Hoje é dia de piseiro Dia de fazer os dias Dia de virar o litro De beijar e fazer amor R.E.P. Solta a batida T.E.M.A.A.B.A.N.A. T.E.M.A. T.E.M.A. Pra cima da frente T.E.M.A.A. T.E.M.A. Quando é batida Ela é de bobeira T.E.M.A.I.M.A. T.E.M.A.B.A.N.A. Quando é batida Ela é de bobeira Mas hoje é dia de vacanceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água Dia de balançar a raba Dia de fazer besteira, bebê Chama todos os contatinhos Pra fazer a pontaria Hoje é dia de piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar um litro De beijar e fazer amor Bota o DJ pra tocar R.E.F. Suígui do Fibinho É o Vini Trumel Bota, bota, bota suígui Suígui do Fibinho A galera e cair na bebedeira A galera e cair na bebedeira A galera e cair na bebedeira De luxo, bebê Vai aí, vai aí Vem, beleza, vem E o Vini Trumel Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Novinha, tu essa pega e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Novinha, tu essa pega e gosta de uma sacanagem Novinha, tu essa pega! Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camiseta de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camiseta de chocolate Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Novinha, tu essa pega e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, te empurrar com vontade Novinha, tu essa pega e gosta de uma sacanagem Novinha, tu essa pega! Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camiseta de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camiseta de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camiseta de chocolate Piuí, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosinho, na camiseta de chocolate Sucesso do teu parelhão! Vem, vem, joga pra cima, vai! Veio de golpe logo eu, Al Capone Disse o coração gelado e que nunca se emocionou Mas em tudo que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Vai! Ô, sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas com... Ô, sentadona, sentadona, sentadona Ô, fala que é sem sentimento Ela vem! Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, calica, ai caralho, ai calica, ai caralho, ai calica Vai! Ai, calica, ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Joga! Joga! Swing, divina! Swing! E disse o coração gelado e que no braço emocionou Mas tudo que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menino de duas semanas, ela se ilude com a gente Ela se iludiu com a gente Oi, sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca Ai, calica, ai caralho, ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ai, calica, ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Swing, divina, divina De long show O swing do filipinho Oi, 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 oi O pai do Gustavo Henrique A bebê já tá fazendo Com empinadinha louca, tá descendo no veneno Com o teitinho na boca, mostrando o teu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Vou com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela Vai, e tchucu nela E vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela E vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as pernas E acelera leitim, leitim, leitim E acelera leitim, leitim Eu vou fazer tremer nas pernas E vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela Vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as pernas E a bebê já tá fazendo Vai finadinha louca Vai descendo no veneno Com o dentinho na boca Vai sendo o teu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Vem, vem, vem Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu só faço com você As paradinhas Que eu só faço Hoje a coisa Fica séria Vai ser tchucu, tchucu Vem, e tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu Eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela E tchucu, tchucu nela E vem jogando a rava Eu vou fazer tremer E lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Oi, tchucu, tchucu nela Vem jogando a rava Eu vou fazer tremer as pernas Que tchucu, tchucu Dois tosas é esse, bebê? Grande luxo! Pó! Quero ser prioridade, bebê Percude no chão Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem, vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vai lá na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá Pra gente se amar No balanço da rede só tomando Vai com o pé na parede só pra dar Vem comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento Vem com o pé na parede só pra dar um movimento Vem comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero reter sentimento Comer de luxo Swing no bebê Uma lapada de sol Swing no Felipinho Vou me sentindo carente Vou nunca mais te ouvir Batei saudade da gente No quarto botando terror Saudade tá aqui, cada malvada Tá sentada, malvada, gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta No ouvinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta No ouvinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua ouvinho é bom demais, bebê Ai, 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 ai Tô me sentindo carente E nunca mais se ligou Batei saudade da gente No quarto botando terror E saudade da cacada, malvada Tá sentada, malvada, gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta No ouvinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua ouvinho é bom demais, ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta No ouvinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua ouvinho é bom demais, ai, 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 ai Ó, ó, sucesso vem Forma de luxo Toca no paredão E o que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu E tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar É meio de luxo Falando de amor, bebê Felipão Bota sentimento Do nada se afastou Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu E tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar É um likeinho Falando de amor, bebê Swing Swing Pra cima O Swing de milhões Yeah O Swing de milhões